Quem precisou de atendimento ontem na Prefeitura de Francisco Beltrão logo se deparou com as portas fechadas. O atendimento ao público foi interrompido no espaço municipal e nas secretarias devido ao recesso do final do ano. O chamado recesso pretende organizar os serviços administrativos, principalmente os relacionados ao orçamento municipal, sistema fiscal e prestação de contas. Estamos a partir de hoje, dia 19, realizando apenas trabalhos internos com vistas principalmente a cumprir com todos os trâmites burocráticos que são exigidos de todo o final de ano e em especial no ano em que se encerra o mandato. Existem mais exigências por parte do Tribunal de Contas, por parte da legislação, controles mais apurados a serem efetivados, então a gente precisa desse tempo um pouco maior para a gente poder realizar esse trabalho. Serão mantidos os serviços considerados essenciais, como a coleta de resíduos, o atendimento nas unidades de saúde, mas com escala de atendimentos reduzida, o atendimento na UPA 24 horas, além de alguns outros serviços de emergência. Clécio também ressalta que devido à contenção de gastos, a decoração de Natal foi restrita e neste ano não haverá queima de fogos. A questão dos fogos é uma questão pontual, nós não nos sentimos à vontade em dispensar mais de 150 funcionários entre comissionados e efetivos que tinham função gratificada para promover um ajuste de contas, para poder economizar um recurso e ao mesmo tempo realizar a queima dos fogos no dia 31. Então nós precisamos ter consciência de que isso são medidas que, às vezes, são precisos serem tomadas, mesmo duras. A questão da decoração de Natal, também por conta da redução de gastos, nós optamos por fazer um evento voltado exclusivamente às crianças. É um evento que precisa manter a chama do Natal acesa, essa magia do Natal acesa, mas este ano nós optamos por, como nós temos uma limitação de recursos, vamos fazer voltado exclusivamente para a questão da criança, uma questão infantil. E religiosa também, naturalmente, e o trenzinho que está atendendo todas as noites. A questão comercial da decoração de todo o centro é uma questão um pouco maior, que deve ser mais debatida, e talvez está na hora de a gente pensar com um pouco mais de tempo, é claro que isso deverá agora ser pensado pela próxima administração, para que a gente possa fazer uma coisa mais planejada, mas com a participação efetiva do comércio, com a participação efetiva do setor produtivo local, para que a gente possa fazer um evento um pouco maior, e com a característica que se escolher. Mas acredito que não pode ficar responsabilizado apenas ao poder público. Essa eu acho que é uma questão que deve ser um pouco maior, deve ser mais discutida, com mais profundidade.